Olá pessoal, eu sou o professor Elton, o professor de biologia celular de vocês, e eu vou estar trabalhando com vocês através desse sistema de aula gravada, só que só com o áudio, tá? Vai estar passando os slides e vai ter os meus comentários aí da aula, apenas do meu áudio, tá? Vocês vão notar, pessoal, que às vezes vai aparecer uma marca d'água, essa marca d'água é do software que eu baixei, eu estou vendo outras formas para fazer isso, para estar melhorando, mas o bom é que essa marca d'água vai desaparecendo, ela aparece e vai desaparecendo aos poucos aí durante a aula, tá? Eu vou ter aqui o mouse para ajudar vocês, tá? Se eu estiver aí falando sobre algum ponto específico aqui de algum slide, eu posso estar apontando aqui com o mouse e ele vai estar sinalizando para vocês, tá? Nossa primeira aula, pessoal, é a respeito da composição química das células. Por que que é importante, então, nós estudarmos, primeiramente, a composição química das células, pessoal? Porque nós sabemos que as células, elas são formadas por estruturas, nós sabemos que as células, mais necessariamente, as eucarióticas, são formadas por organelas, mas do que que é formado essas estruturas? Do que que é formado essas organelas? O que que está presente na membrana plasmática, na membrana das organelas? O que que eu tenho, propriamente dito, para formar o núcleo celular? Do que que é formado alguns componentes essenciais dentro de uma célula? Isso que nós vamos ver na composição química das células. Então, é importante essa aula inicial para vocês, para nós conseguimos entender como é que está agrupado os componentes e que esses componentes vão originar uma célula. Nós dividimos, pessoal, esses componentes químicos em dois grupos. Nós temos aí o grupo dos componentes inorgânicos. Nesses, nós podemos citar aí a água, nós vamos falar bastante sobre a molécula de água, da importância da molécula de água para as células, de forma geral, tanto para a célula eucariótica, tanto para a célula procariótica. Nós vamos falar também sobre os sais minerais, que são também componentes químicos inorgânicos para as células. Vamos ver aí alguns tipos de sais minerais, de alguns tipos de sais minerais. Não vamos ver todos, porque é muito que tem que falar sobre esses sais minerais. Então, de forma geral, será isso, os componentes inorgânicos. O segundo grupo, pessoal, é os componentes orgânicos, que são as proteínas, são os lipídios, são os carboidratos, são os ácidos nucleicos. E também nós podemos citar, nós podemos citar também, como componente orgânico, as vitaminas. Então, de forma geral, pessoal, é isso que nós vamos ver na aula de componentes químicos. Os componentes, primeiramente, inorgânicos e os componentes orgânicos. Lembrando, pessoal, isso vai estar presente tanto em célula procariótica, tanto em célula eucariótica também. E também presente, alguns componentes aí também vão estar presente nos vírus também. Nós sabemos aí que, aproximadamente, dependendo do organismo, ele é formado por até 85, às vezes até um pouco mais, de água na sua composição química. O restante, pessoal, ele vai ser formado aí, o restante não, perdão, uma pequena parcela aí vai ser formada por sais minerais, entre 2% e 3%, e o restante aí, para completar os 100%, são formados por compostos orgânicos, tá? Mas todos, pessoal, todos, sejam os compostos inorgânicos, como os compostos orgânicos, eles terão funções muito essenciais para as células, tá? Funções que serão funções que vai dar o metabolismo para aquela célula. Aqui, pessoal, só para mostrar para vocês sobre os compostos orgânicos, nós vamos estar falando sobre os carboidratos, né? São aqueles monossacarídeos, disacarídeos, os polissacarídeos. Vamos ver aí os principais polissacarídeos que nós temos que ter em mente aí na área da biologia. Nós vamos falar um pouquinho também sobre os ácidos nucleicos, do que é formado um ácido nucleico, quais são os tipos de ácidos nucleicos. Falaremos aí sobre as proteínas, como componentes orgânicos também. Dentro das proteínas, nós vamos dar atenção aí para este grupo aqui, ou as enzimas, que são importantes para o metabolismo celular. E nós vamos falar também sobre os lipídios, ou gorduras, os lipídios que vão estar presentes nas membranas celulares.